Uma coisa que tem me incomodado muito nos animes ultimamente é que parece que todo anime agora tem aquele complexo de irmão. Todo anime tem a irmã que é muito apaixonada no irmão. Ou o irmão que ama a irmãzinha e que é ela pra ele, tá ligado? Ou sei lá, até irmãs mais velhas que querem o irmão. Tipo, por exemplo, o anime do Power Ranger. Tinha a Ranger Rosa, que é apaixonada no irmão dela lá, que quer ser Ranger. Tem esse agora da russa, que a irmã também fica... Ai, nananana, pula em cima da cama do irmão. Black Clover, tem aquele cara do espelho. Cara, todo anime parece que tem um negócio desse agora. O do Nokun lá, do McCain. A irmã dele é estranha também. Não muito, mas tem isso aí também, entendeu? Mas, né, vamos ver por que tem tanto anime com incesto no Japão. No canal Mestre Arte. Já repararam que tem vários animes populares por aí que tem... Ah, verdade, né? Jujutsu. A mulher lá com o irmãozinho dela. Românticas envolvendo irmãos e irmãs. Inclusive com algumas insiduações de coisas mais calientes ali entre eles. E não tô falando daquele tipo de anime, não. Tô falando de anime grande, tipo Jujutsu Kaisen. Que na segunda temporada a gente tem uma cena da Mei Mei se insinuando pro seu irmão que ainda é criança. Ela que é adulta e o cara é só um garotinho. E dela com ele na cama, parece que os dois peladão. E ela com aqueles dois caminhão dela de ser caindo pra cima dele. E ele fazendo carinho de quem tá gostando. Meu Deus. Ou daquele anime da Ayla lá que fala em russo. Que tem uma cena do protagonista com a irmã dele. A irmã dele tá lendo um mangá ali que conta a história de um casal de irmãos que tão se beijando ali. E depois ela montando em cima dele na cama. É. Esse tipo de coisa. Aí no outro EP ela parece pelada. Meu Deus do céu. Geralmente não bate muito bem pra gente aqui do ocidente. Principalmente no Brasil por conta das nossas questões culturais. Por isso que quando a gente acaba vendo essas cenas. A gente não fica muito confortável. Ou talvez nem comente muito por aí. Fica tipo assim, mano que situação. E como tudo do Japão pra gente é meio bizarro. A gente fala, né será que é comum? Deve ser comum e tal. Mas será que esse tipo de coisa é comum no Japão? Será que o que a gente chama aqui de incesto é uma prática comum na cultura japonesa? Eu acho que não. Relacionamento entre irmãos, pais, tios. Essa coisa próxima ali a gente chama de incesto. Aqui no Brasil não é bem crime isso. Apesar que por lei não pode rolar um casamento entre parentes próximos. Como por exemplo pai e filha. Mas é que eu acho que essas principais diferenças é muito por conta da religião, tá ligado? Tipo aqui a gente vê como tabu e tal. Lá eu acho que como não é exatamente. Catolicismo não é tão pelegado lá assim. Eles ah kkk irmão, tá ligado? Dá risada, meme. Mas pra gente é mais um tabu. A mesma coisa com o transgênero, sabe? Eu vi um vídeo muito interessante. Não vou lembrar do canal agora. Mas por que que o Japão tipo... Entende melhor o transgênero, tá ligado? Que lá meio que a visão é coletiva. Então tipo, se você estar bem com o seu gênero vai ajudar o coletivo. Então tá tudo bem, sabe? Se você tem uma alma feminina. Por que não exercê-la, tá ligado? Tipo, é um negócio assim. E já pra gente é tipo, ai meu Deus. Você é Deus, te deu o seu gênero. Você tem que ser assim pra sempre. Que não sei o que. E aí que vem esses preconceitos, sabe? É, tem o bagulho da biologia, né? Que quando é do mesmo sangue sai meio problemático. Vai ter um vídeo e sai meio problemático, né? Mas eu acho que é por isso que... Mais questão de religião. Que lá eles zoam, acham engraçado e tal. Fazem tanta piada com isso. E aqui a gente já fica mais... Oxi, que isso, entendeu? Tem a ver com o fato das famílias lá serem mais próximas, por exemplo. Lá é comum pais darem banho nos filhos no começo da adolescência. Ô, louco. Mãe, filho, irmãos ali. Mas não por uma questão de ser crime. Mas por uma questão legal relacionada à herança. Ou seja, o famoso casamento, a união... É, é que esse lavar as costas é uma coisa tipo, como se fosse carinho, né? Como se fosse um... Não é carinho, mas afeto, né? Ah tá, é que quando você falou dar banho eu fiquei... Oxi, que parada é essa, né? Mas é... É, lavar as costas ainda é um banho. Mas tipo, o que eu pensei era outra coisa, tá ligado? Tipo, como você dá banho em criança também, sabe? Parece que é uma questão legal relacionada à herança. Ou seja, o famoso casamento, a união legal, não pode acontecer entre parentes de primeiro grau ali direto. Porque isso gera um conflito judicial. Se um pai casa com uma filha, o que eles têm são netos ou filhos? E na hora que esse pai morrer, a filha vai receber herança como filha direta ou como cônjuge? Tá entendendo aí meio que o bug legal que acontece aí? Além de ser muito esquisito, né? O pai casando com a filha. Oi? Hein? Que? Então, por mais que isso aqui no Brasil seja um tabu, uma coisa que a gente não acha muito comum, principalmente por uma questão religiosa, cultural, acaba acontecendo. Mas legalmente, isso não rola. Mas se no Japão tem vários animes que têm cenas desse tipo de coisa, então lá é comum, né? Certo? Certo? É... não. Mas já foi. Mas antes de eu falar mais um pouquinho do Japão, deixa aquele like pra ajudar a enraifar o canal. Pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas. E pra que eu traga mais curiosidades de animes pra vocês aqui. Eu confesso que essa dúvida, se de fato isso era uma coisa normal ou não no Japão, ficou muito forte na minha cabeça. Justamente com essa cena da Meimei que eu falei no início do vídeo pra vocês. Primeiro que ali envolve uma mulher adulta e uma criança. Que é uma coisa meio pedra. E é pior ainda. Que é meio tipo assim, cara, isso tá muito errado. Tem uma camada de esquisitice aqui. E aí depois, pelo fato deles serem irmãos, coloca numa camada mais esquisita ainda. Poderiam ter intimidade pra ficarem com poucas roupas numa cama. Mas com esse tipo de insinuação, eu acho que passou um pouco dos limites. E Jujutsu não é um anime do tipo Ren. Ele é um anime tipo Triple A. É um anime que tá vindo aí pra ter visto em Mahiru Academy. Ser o próximo shonen da vez. Então isso me bateu muito forte. E aí agora, quando eu comecei a acompanhar um anime da Ayla. Que é uma adolescente russa que começou a namorar no Japão. Eu comecei a achar meio esquisito ali o triângulo amoroso envolvendo a russa, o crush dela. E a irmã do crush dela com o crush dela. Rapaz, tá certo. Tá certo isso? E se você sabe que isso acontece por conta de homem, taradon e tudo mais. Vou te falar que especula-se que Jujutsu Kaisen é escrito por uma mulher. Mas elas se encobrem justamente por conta de preconceito. Igual aconteceu, por exemplo, com a autora de Full Metal, Hiromu Murakawa. Que, né, preconceitos acontecem principalmente no Japão, que é muito machista. E muitas autoras preferem esconder seu gênero justamente pra não sofrer hate e aquilo não prejudicar a venda da obra. Bem, mas como eu adiantei, no Japão não é que incesto é uma coisa muito difundida. É uma coisa que é aceita pela sociedade. Aparentemente tem um preconceito ali envolvendo também. Mas como eu de fato não moro no Japão, fui dar uma pesquisada pra poder entender como que eles lidam com isso lá. Já que, pelo visto, também é um tabu. Então primeiro eu preciso te contextualizar sobre a história do Japão pra você entender como que isso veio encaminhando até os dias atuais. Antigamente, principalmente na era feudal, os japoneses vivem muito afastados entre si. Eles tinham meio que colônias espalhadas pelo Japão. E essas colônias eram formadas basicamente por uma mesma família. E essas famílias, inclusive, incentivavam que a dinastia deles fosse mantida ali. Que o relacionamento... É, é sempre assim, tipo, nos tempos mais antigos, que a galera não manjava muito também, tinha até aquele bagulho do sangue azul. E a família, tipo, tentava ficar tão fechada nela mesmo, fazendo casamento com primo, com tio e com não sei o que, tá ligado? É, isso não só no Japão, mas em muitos lugares, tipo, a galera não queria perder poder em fazer a casamento dentro da família e nascia, agulha esquisita, entendeu? Tem isso. Ficasse fechado entre eles. Então era muito comum os primos e tios e sobrinhos acabarem se relacionando ali pra justamente perpetuar aquela dinastia, aquela família. E o mais doido ainda, como eles eram muito afastados, e aconteceu de, por exemplo, se o pai ou a mãe falecessem, um dos filhos assumiu o lugar. Ou seja, se o patriarca da família falece, o filho ia lá e assumiu o lugar de pai, com todas as responsabilidades ali de chefe da família, inclusive com a mãe ali pra poder procriar ali e ter mais japonesinhos. Ou seja, em um momento da história, isso foi comum. Mas não vamos jogar japonês com isso não, porque na Europa também rolou, tá? Só que com a globalização, o ocidente entrando dentro... Sim, na Europa eu tô ligada, nossa, mas imagina, o filho mais velho. Opa, mãe! Chegou a minha vez! Nossa, isso é muito horrível de se pensar, cara. Meu Deus. Família real da Rússia quase sumiu por casamentos com sanguíneos. Tinha uma hemofilia, que é hereditária. Então já dá pra imaginar o que aconteceu. Nossa, rapaz. Que horror, mano. Nossa senhora, tempos antigos. A religião, principalmente a cristã, as religiões do Oriente começando a entrar ali no Japão, junto também com o desenvolvimento da ciência e com o pessoal começando a ficar sabendo dos prejuízos pro DNA, pra genética humana, o relacionamento entre parentes de primeiro grau, os japoneses começaram a meio que repudiar isso. Inclusive, por um tempo, chegou a ser crime no Japão, pelo que eu pesquisei aqui, até 1881. E depois deixou de ser crime e passou a se tornar um tabu pra sociedade. Só que isso se manteve ao longo do tempo na representação cultural deles. Principalmente nos famosos rentes, né, da vida. O que já deixa meio evidente o tipo de desejos aí, criatividade que eles têm. Mas se tem animação em mangá sobre esse tema, é porque tem quem consome e tá dando lucro. Mas você pode estar um pouco confuso, pensando, pô, se é tabu, mas tem na cultura. Por que que ainda assim eles representam? Por que tem tanto mercado disso? Por que que isso acontece? No meio das pesquisas, eu levantei uma hipótese. Os japoneses, eles são muito reclusos e têm muita dificuldade de socialização. Principalmente os otakus, que são aquelas pessoas que vivem o tempo inteiro ali enfurado no quarto. Vocês aí no chat. Vendo alguma coisa, jogando algo, lendo. Esse tipo de coisa. O Otaku no Japão não é só você gostar de anime. E muitos dos mangakas, ou seja, as mentes criativas, são pessoas que vêm de uma origem reclusa. E acaba que um dos poucos contatos que eles têm com pessoas, geralmente, são com seus irmãos e pais. E muito pouco com terceiros. Tomado ao fato de que lá existe esse lance... Basicamente, é a mente do autor pensando nas coisas sujas. É basicamente isso. É basicamente o autor se projetando no mangá dele o que ele queria que acontecesse com ele. O irmão mais velho sempre tem que proteger e cuidar muito da irmãzinha mais nova. Isso tudo acaba somando... É, claro, né? Que não é 100% que vai ser isso, né? Mas é esquisito. Mas aí tem outros motivos. Que parte do desenvolvimento da própria obra, muitas vezes, são utilizadas por conta desse relacionamento. É, que vira uma parte ali, né? Que nem o da russa ali, mãe. Isso por cima é bem esquisito. E cuidar muito da irmãzinha mais nova. Isso tudo acaba somando pro fato da pessoa ter um contato com poucas pessoas específicas. E como os hormônios chegam em algum momento da vida, coisas são imaginadas. Então, esses artistas reclusos, quando ganham voz, escrevem aquilo. E aquilo ganha vida dentro da mídia. Mas não necessariamente quer dizer que isso seja uma coisa comum. É apenas o que artistas estão representando. E acaba que, como é uma coisa polêmica, um tabu. Isso reverbera e chama muito mais atenção do que quando não tem. Eu ainda vou te dar uma curiosidade bizarra sobre essa situação de incesto no Japão. Mas só pra gente finalizar aqui esse tema. No final da história, então, não necessariamente os japoneses consideram, de fato, o incesto uma coisa comum. E levem isso como uma coisa comum na sociedade deles. Só os otaku, pai. Mas o problema deles ainda assim é um tabu, principalmente por conta do passado. Mas por questões sociais, acaba que uma minoria consegue gerar uma voz em relação, uma maioria. Mas teve uma onda no Japão meio esquisita envolvendo mães e filhos. No Japão, pra quem não sabe, quando a pessoa se casa, um casal se casa, é muito comum que o relacionamento deles mude. E acaba que eles se afastam e busquem relações extras conjugais. Então, muitas mulheres, como estavam meio afastadas dos seus esposos, e tá ali com o seu filho, adolescente, dormindo na minha maçã, uma questão comum na sociedade. Acabam, né? Você entendeu. Sim. Ai, gente. Mãe e filho. De todo jeito tá errado. Mas, nossa, quando é adulto com criança, não dá, velho. Não dá. Me dá gastura. Me dá ânsia. Não sei. Ai, credo. Dá não, mano. Olha, que que é isso? Meu Deus do céu. E essa onda de relacionamento entre mães e filhos do Japão aconteceu com elas alegando que elas estavam fazendo isso pra poder manter ali os filhos delas focados nos estudos. Porque, assim, eles não teriam isso. Ah, meu filho não vai ficar procurando namorada, pornografia. Não, 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 não. Eu tô, tô eu aqui pra ele. Meu Deus do céu. É tudo pro peito, meu filho, não. Meu Deus do céu. Esses garotas poderiam ficar de boa estudando. Bem, mas se isso é certo ou errado, eu não tô aqui pra discutir. Mas eu queria saber a sua opinião. Você comentando aqui embaixo o que você acha sobre esse tipo de situação. Essa foi a dúvida que me surgiu e quis trazer essa curiosidade pra vocês. Um grande abraço. Eu só vejo vocês na próxima. Um beijo e fui! Pô, gostei do canal desse mano aqui. Ele é bem, bem sincero. Eu não conhecia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lolicon, olha só. Animes pra você começar a acompanhar em 2024. Ó, o cara é fã de Kaiju No. 8. Top. Por que Kafka Rebuno de Kaiju No. 8? É o modelo de protagonista de anime. É o protagonista falho, que começa na jornada do herói. Ele é todo paia. Ele ganha um super poder. Um demônio dentro dele. Quantos animes a gente já não viu, assim. Ó, tem algumas coisas específicas aqui também. Ó, o conteúdo da carta que Zenitsu recebeu no arco do treino Hashira. Pô, legal o canal dele aqui. Filho, faz o dever de casa. Depois tu ganha uma picanha da mamãe. Ai, que horror, que horror, que horror. Mas, cara, isso aqui é uma coisa que tem me incomodado bastante nos animes, mano. Parece que todo anime agora tem algum bagulho, assim, de irmão, sabe? E eu fico, porra, pra quê, velho? Pra quê? Mas, enfim, um bom vídeo. Você que está no YouTube, você já tinha reparado isso? Se você sabia desse esquema aí das mães e filhos? Se você sabia, tem algo de errado. Bom, deixa o like, se inscreve, seja membro e me segue nas redes sociais. É Kátia Flávia, me segue lá. Bom, deixa o like. Tchau, tchau.